Olá, senhores! Sejam bem-vindos para mais uma dica de dinâmica de grupo. Quando você entrar no local onde vai haver a sua dinâmica de grupo, você vai encontrar uma sala em formato de U, mais ou menos na seguinte estrutura. Os avaliadores vão ficar em uma mesa no centro, digamos assim, na base do U, enquanto você e os outros candidatos vão sentar ao lado desse U, formando as laterais. E o local onde você vai sentar é muito importante para a sua estratégia de apresentação. Porque alguns processos começam fazendo apresentação pessoal de acordo com a vontade dos candidatos. Os candidatos se organizam em sua própria ordem de apresentação. Porém, outros processos seletivos, para serem mais ordeiros, eles começam pelas pontas, por uma das pontas, e vão até chegar na outra ponta. Portanto, se você quer ser o primeiro ou ser o último, você deve sentar em uma das duas pontas. Se você é uma pessoa que quer ficar mais para o meio, você tem que sentar próximo à mesa dos avaliadores, que fica na base do U, vamos chamar assim. Isso dependendo da sua estratégia. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado.